Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Novena de São Leopoldo Mandique. Primeiro dia, um pouco da história. Olá, salve Maria! Nós do Apostolado Católico da Família Raimann somos compromissados com a evangelização e há muitos anos disponibilizamos material completamente gratuito aqui no nosso canal do YouTube. São mais de 200 novenas para você rezar junto conosco. Essa é uma novena exclusiva para os membros deste canal. Se torne um membro também, dê um passo a mais na sua fé e abrace essa jornada junto conosco. Clique no botão Seja Membro, faça o seu cadastro e reze mais esta novena. Ou, se preferir, clique no link que está aqui na descrição e baixe no seu celular o audiobook desta novena para poder ouvir os nove dias no seu celular, no seu tablet ou no seu computador. Que Deus abençoe. Paz e bem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho